É muito prazer, eu sou o Paulo José Corrêa, me sinto um vencedor na vida. Nasci em Rondonópolis, no Hospital Samaritano, isso em 1967. Eu sou o filho Cassula, filho de Rita Maria Corrêa e Joaquim José Corrêa, que sempre morou na zona rural. Depois, com dois anos de idade, eu vim para a região do Birro e morei em São José do Planalto, uma comunidade conhecida como Birro, comunidade com menos de 50 casas, né? Depois, com 14 anos, eu fui morar em Rondonópolis, fiz o ensino médio na escola pública, no Marechal Dutra, fiz faculdade na Universidade Federal de Rondonópolis, formei em Geografia, sou o primeiro da família a ser formado. Em 89, quando a minha família já mudou para Rondonópolis, o dinheirinho nosso dava para comprar uma casa em Rondonópolis ou então comprar algum comércio para que a gente pudesse trabalhar. Veja, nós compramos um lava-jato, isso em março de 89, e lá tinha uma lanchonetezinha que nós não tocavamos na época, nós fechamos a porta da lanchonete e nós ficávamos morando nessa lanchonete, com o colchãozinho no chão. E nós, como nós nunca tínhamos lavado o carro na vida, não sabíamos como fazer isso, nós pedimos para que um dos funcionários que estava lá do lava-jato nós tivesse comprado, ele ficou trabalhando com nós, e ele, de funcionário, passou a ensinar nós a trabalhar no lava-jato. E lá nós ficamos trabalhando, depois, mais tarde, nós conseguimos comprar uma casa já para nós, e daí começou a nossa vida na cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto